E aí galerinha do Youtube Aqui quem fala é Fabrício da Criação Arca de Noé E aqui gente, tá mais Uma ninhadinha que nasceu, né? O restante que ficou Só nasceu Os dessa galinha, né? Dos outros ovos Das outras galinhas não nasceu mais nenhum Nasceu só um só Nasceu só um lá Eu nem mostrei, botei lá na galinha Já tá, a maioria tá lá Se eu não me engano Até agora vinte e Vinte e um pinto, se eu não me engano Tá? E aqui gente, ó Nasceu o restante, todos Que estavam nela Tem cinco, né? Aqui Cinco pintinhos aí, ó Só que eu tinha tirado três, né? Tinha nascido três à noite Tinha nascido dois no vídeo Se vocês for lá no vídeo anterior a esse Tinha nascido só dois aqui nela Mas depois nasceu mais um À noite eu peguei e coloquei na outra galinha já Eu tô colocando tudo numa galinha só Por conta do espaço E também Não deu uma quantidade muito grande Se fosse Tivesse nascido Uns trinta e cinco Ou mais quarenta pintos Eu colocava em duas Mas Como nasceu aí Pelo que eu tô vendo Vinte e um com cinco Aqui vinte e seis pintinhos, né? Aí dá pra colocar só numa galinha só É... Eu escolhi uma lá Porque essa aqui tava tirando ainda, né? Ó, mas aqui nasceu, gente, ó Um barbudão aqui Muito bonito Cinza Me parece que vai ser pedreiro Mais de cinza Espero eu que Ele não tenha barbela dupla, né? Mas tá bem fofa a barba dele aí, ó Vocês tão vendo aí, ó Muito bonito, né? Ele Barbudão E nasceu aqui Me parece que mais um pescoço pelado Deixa eu ver se ele é barbudo É, o barbudo também, ó Parece ser um pouco barbudo, né? Mais um pescoço pelado Eu não vou olhar se é sura Apesar que pode ser filho da... Mas não, não tem nenhum sura, não A intenção dessas linhadas Era tirar pescoço pelado e barbudo Ó, mais um aqui, barbudinho Pouquinha barba, mas tem Aqui nasceu cinco, né? Deixa eu ver Mais algum aqui Mais um pescoço pelado normal Comunzinho Não nasceu barbudo esse É muito bonito Predreiro também Esse é filho do barbudo Pescoço pelado, né? E tem mais um ali no finalzinho Deixa eu ver É um amarelinho Aqui, ó Lembrando que Que esses pintinhos aqui São das galinhas Que não tem barbela dupla, né? A maioria delas Não tem barbela dupla E a intenção é tirar Pinto de barba Tirar pintinho aí de barba Sem barbela dupla Nasceu cinco Nasceu oito nessa galinha Então os que nasceu mais Foi os pintos Do barbudo mesmo Aqui nasceu Nasceu cinco agora Com três que eu tinha levado oito Oito pintinhos nasceu nela Doze ovos E na que eu deixei lá Que era a que tinha mais pinto Que vocês vão ver lá Daqui a pouco eu vou pra lá Levar esses pintinhos Pra colocar com ela lá Ela nasceu Se eu não me engano Foi onze Se eu não me engano Foi onze Era doze ovos Mas não nasceu um Aí nasceu onze pintinhos Nela lá E na outra Nas outras nasceu Um nasceu quatro E a outra nasceu só três E depois nasceu outro Nasceu quatro na outra Então gente Tá quatro e quatro Oito Com onze Dezenove Com oito aqui agora É pra ser vinte e sete pintos Né? É pra ter vinte e sete Tá? De quarenta e oito ovos Que eu botei Em todas elas Nasceu Vinte e sete pintos Né? Então vamos ver aí Vamos esperar Ver o que é que vai acontecer E mais pra frente Eu mostro pra vocês O desenvolvimento deles As características que nasceu Essa aqui É mais uma ninhada Que nasceu Dos outros lá Não nasceu mais nenhum As galinhas ainda estão nos ninh Mas eu olhei Antes de filmar pra vocês aqui E elas não nasceu nenhum não As outras duas Que ficou por último, né? Os pintinhos devem ter morrido Na casca Devido ao calor Que eu fiz ovoscopia Deixei só os ovos Que estavam cheios Mas aí É... Devido ao calor Que aqui tava muito quente E agora gente Eu vou até Vou buscar ali O baldo pra eu colocar os ovos Eu não vou deixar nessa galinha não Né? Eu vou colocar na outra lá Mas olha como tá o tempo agora Graças a Deus Deu uma chuvada Vai dar uma chuvada Muito grande aqui Tá bem Escuro mesmo Pra chover Deixa eu continuar aqui Vou buscar o baldo Pra eu levar os pintinhos pra lá Mas vocês Vamos lá Peguei gente Ó, é cinco mesmo Olhei com calma ali nela Eu vou até colocar ela Pra tirar o choco Mas... É... Muita gente diz aí Ah, você tá tirando os pintinhos Nas galinhas Por que não deixa os pintinhos Nas galinhas Eu não deixo gente Porque é muito pinto É... Quatro galinhas Se eu fosse deixar Em cada galinha Uma com três Outra com oito Outra com dois Com quatro pinto Fica muito... Na realidade é muito pouco pinto Pra... Pra cada galinha Eu não tenho onde botar Né? E se eu for deixar Pra criar solto Eu não crio solto Devido aos predadores Que tem aqui, né? Que é o... Que é os gatos E eu tento... É... Organizar eles num local Só pra ficar um lote só E depois eu não tenho Tanto problema Vocês vão ver lá A... O problema que eu tô Com tanto lotezinho de pinto É... Cada galinha Uma tá com nove Outra tá com oito Outra tá com... Aí... Lá no local onde eu coloquei Eu não tenho nem como Colocar eles num local só Por enquanto, né? Aí depois eu vou tá fazendo isso Aí por isso é que eu coloco Uma galinha só Dá menos trabalho pra... Pra gente cuidar, né? Fica tudo num local só Vamos pra lá levar eles agora Depois eu venho pegar ela Pra tirar o choco Tirar o choco dela Foi uma boa chocadeira E vamos deixar ela aí É uma das galinhas novas Aqui da criação E depois eu... Vejo o que eu faço Essa barbuda aqui Tá muito bonita Muita barba mesmo Muita barba esse Vamos lá Vamos lá pra casinha Vamos chegando aqui, gente, ó Onde eu coloquei aqui Aqui era o local onde eu... Guardava uma baguncinha aí Mas como tá querendo chover Eu coloquei os lotes Tudo pra cá, ó Não coloquei nem cama ainda Que não deu tempo Vou ver se eu procurar ali uma cama Pra me colocar Pra eles aí, ó Aqui quantos nasceu Muito bonita eles estão Talvez fique um pouco escuro o vídeo Por conta da luz, né Eu tô sem luz Vou colocar esses aqui agora Eu costumo sempre colocar à noite Pra ela não estranhar Mas como nasceu ontem Ela não vai estranhar eles, não Ela se mistura aí com os outros E elas... Eles... Fica aí, né Ó São cinco É pra ter Nas minhas contas Vinte e sete, né Vamos ver aí O que é que vai dar Aqui, gente É uma gaiola que eu fiz aí Tem até no canal Eu indicando a vocês Como é que faz essa gaiola E... Também Eu coloquei um pano ali Arrudeando, ó Bem fechado Pra eles não saírem Nessa tela eles conseguem sair E nenhum predador vê eles, né Aqui em cima não Tá aberto assim Porque eu vim filmar pra vocês aí Mas eu tô fechando Com Uma estelha, né E... Deixa eu pegar uma raçãozinha Pra colocar pra eles aqui Então ela vai chamar eles pra comer, ó Eu escolhi essa É uma galinha muito grande Mas é uma galinha que... Ela foi a que tirou mais pinto Então ela não iria estranhar A quantidade de pinto, né Apesar que eu coloquei à noite Mas ela tá aí, ó Tendo de comer aí Eles tem ração ali no coxo Ração pré-inicial Que é a ração que eu dou Até 15 dias Eu dou ração pré-inicial Né Na primeira Os 3, 4, 5 dias Eu não coloco Nada na água Coloco só É... A água limpa mesmo, né E... A galinha esquenta Se eu venho aqui à noite E vejo se ela tá esquentando todos Se não tá Eu coloco uma luz Pra ajudar a esquentar eles aí Mas ela é uma galinhazinha Pelo que eu vi ontem à noite Ela é boa Cobre todos eles Ela abre as asas Pra eles entrarem de baixo E... Tá aí, ó Uma quantidade muito boa de pinto Espero que o vídeo fique bom Porque aqui tá um pouco escuro Devido ao dia Que tá meio nublado, né Mas tá aí, gente, ó Esse foi o resultado da linhada Que nasceu Da shop que eu fiz aí, né 48 ovos Conseguiu nascer aí 27 pintinhos, né Então vamos esperar É... O desenvolvimento deles Né Vamos ver aí Ela tá dando ração aí E a gente vai acompanhando E aqui Ó, gente Eu coloquei a bagunça toda pra ali, ó E aí ajeitei Aqui vai ser um local Onde eu vou deixar Pelo menos As galinhas com os pinto De... É... Quinze dias Até quinze dias, né Na realidade Esses pinto aqui Já era pra mim Ter colocado eles na... É... No local certo Mas eu tô sem espaço lá, né Ó, aqui tá Uma alinhadazinha Que tava na caixa Que é só os modeladozinhos, né Sura Barbudo É... Tupetudo Ali tem uma O pedreiro Escrita de rosa ali Né Aqui tá a outra alinhada Que nasceu naquela galinha Tava lá No outro local lá também Choveu lá um pouco Eu coloquei eles pra cá Que fica melhor Deu... Fica muito contramão pra lá Eu... Eu... Pra mim dá de comer Aí eles da ração É melhor pra cá, né Agora eu vou colocar uma cama Aqui, gente Tá sem cama nenhuma Eu vou colocar, ó Essa outra alinhada Que tava lá na... Na... No outro local também Eu vou ver se eu consigo Colocar esses três Essas três alinhadas Tirando as galinhas, né Depois eu vou... Já tá bom eu tirar as galinhas Mas eu não vou tirar Agora não Eu vou deixar mais um tempo Esfriou um pouco aqui Aí eu vou colocar essa... Essas três alinhadas junto Tudo num local só Que provavelmente vai ser lá Onde tá os frangos Os mais velhos, né Aquelas frangaiadas mais velhas E aí eu vou colocar eles Noutro local Que o meu problema É espaço agora, né Que a gente vai deitando Ó, a galinha tá se deitando, gente Ó A gente vai deitando, deitando E não presta atenção E fica complicado pra... Organizar Mas essas gaiolas ajudam muito Principalmente nos primeiros dias Dá pra gente ter uma noção Muito boa do desenvolvimento Agora Eu vou cuidar aqui, gente Antes da chuva E deixa ela cuidar deles aí Aqui ela vem pro coxa Eles comem Eu tô de olho aí neles E eu não vi Se nasceu sura Aparentemente não nasceu nenhum sura Depois eu vou olhar Tudo direitinho, com calma E aí ao decorrer do tempo aí Eu falo pra vocês Mas nasceu bastante barbudo Que era o que eu queria E nasceu só um nanicão, né Só um nanicão cinza também Que era a proposta Era nascer também Bastante pintinho cinza Nasceu alguns ali Um cinza pedreiro ali Pescoço empelado cinza Então É... É isso aí Quando tiver melhor aqui Mais claro Eu venho filmar melhor pra vocês aí Espero que vocês Gostem do vídeo aí, né E... Compartilha Compartilha o vídeo aí, gente É... Assistam os vídeos do canal aí Tá ajudando muito Peço a vocês que assistam o vídeo Lá na aba comunidade Se vocês clicar aí Na aba comunidade Aqui do canal E vai ter um vídeo lá Pra gente bater a meta De um milhão de visualização nele, né É... Eu não tenho vídeo aqui no canal ainda Com... Com essa quantidade de visualização E peço a vocês que vá pra lá E... E clique lá no vídeo Assista um pouco do vídeo lá Que... Já conta com visualização Vai ajudar muito O canal bater aí A meta de um vídeo Pelo menos um vídeo De um milhão de visualização, tá E... Graças a Deus Vai dar certo, gente Vamos... Modelando Vamos modelando E aos poucos A gente vai conseguindo O que a gente quer Né Eu vou cuidar aqui Da chuva Vou colocar a cama Pra eles aqui E... No próximo vídeo A gente acompanha mais aí Tá Valeu Obrigadão a todos E até o próximo vídeo Aí se Deus quiser